É, a cerveja está esquentando, ou para os jogadores de plantão entrou água no chope. O grupo Petrópolis, cervejaria dona das marcas Itaipava, Petra e Cristal, entrou com um pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, dia 27 de março, em caráter de urgência. O processo está sob segredo de justiça e, de acordo com a petição, a dívida soma 4,4 bilhões de reais. No documento, a empresa argumenta que passa por uma crise de liquidez há cerca de 18 meses e vê o seu volume de vendas cair desde 2021. O Petrópolis é um dos principais concorrentes da Ambev, que disparou 7% na Bolsa de Valores após a divulgação do pedido de recuperação judicial. Para ficar por dentro de todas as principais notícias que acontecem no mercado financeiro, fica de olho nas nossas redes sociais e no site do BP Money.